Rapaziada, nós vamos dar uma puxadinha para vocês, a gente está uma puxadinha em outra coleira aí Tem um canto mais assobiado essa daqui O Bradó quer ver alguma coisa aí Olha, tem um gavião por perto, o Bradó está bem ligadão Tá vendo aí galera, olha Olha como o coleiro fica, todo atento Vamos dar uma volta aí Rapaziada lá na beira do Bombuzal aí, olha Essa mata fechada assim assusta um pouco o coleiro Porque ele não consegue enxergar direito, então ele fica bem atento né galera Olha o gavião aí, olha Falei para vocês terem um gavião aqui perto Olha, está gritando aí Vamos ver Vamos ver um pouco mais aí Vim durar o Bradó que eu volto com vocês, beleza? Olha rapaziada Achei um lugarzinho bacana aí, olha Né menino? Está vendo alguma coisa aí, olha Tá vendo alguma coisa aí, olha Só um tempinho aqui galera Se aparecer alguma coisa aí eu volto a gravar, beleza? Rapaziada, vai aparecer uma coleira aqui ó Está plantando aqui em cima aqui ó Olha aí ó Olha aí ó, cantando Vou cantar mais assobiado mas não sei se ela vai vir não galera Ela está parando para o Bradó que de longe cantando O Bradó que é monstro galera na pichada do mato Pensa no passarinho bom, olha aí Vou subir lá para ver se eu acho ela Vou subir lá para ver se eu acho ela Acho que ela vai mais para cima Olha rapaziada, estamos chegando aí ó Vai ser mais próximo O Bradó que ela está doidão aqui ó Vim durar aqui ó Vim durar aqui ó É YouTube Vim durar aqui ó Já tem um vídeo Vim durar aqui ó Vim durar aqui ó Vim durar aqui ó Vim durar aqui ó Leins Resumes Se inscreva no canal. 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 É muita fibra para um coleiro, galera. Se inscreva no canal. 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 E se você quiser ser membro. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.